A vacinação segue em ritmo acelerado em algumas cidades de Goiás. Em São João da Paraúna, que fica a 150 quilômetros de Goiânia, jovens de 18 anos já estão sendo imunizados. Em quatro remessas nós recebemos uma quantidade maior de vacinas, de doses, né? E com isso a gente atingiu um número maior. Pelo município ser um município pequeno, e aí foi o que a gente avançou mais. Na cidade, que tem cerca de 1.500 moradores, a meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 80% da população com as duas doses até o mês de setembro. Porque tem vacinas, como a Coronavac, com intervalo de 28 dias de uma dose para a outra, e a AstraZeneca e a Pfizer de 80 até 90 dias o intervalo. Então com isso, a gente, em setembro, está fazendo aí os 90 dias que a gente começou com a AstraZeneca, as últimas que a gente vacinou maior quantidade. Outro município que também está bem avançado na vacinação é Maripotaba, que atualmente imuniza pessoas acima dos 26 anos. De forma muito organizada, estamos concluindo a nossa vacinação, procurando atender de forma muito justa todas as pessoas que residem no nosso município e que têm direito à vacina. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, mais de 2 milhões e 630 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E mais de 880 mil pessoas receberam a segunda ou então a dose única da vacina. Aqui em Goiânia atualmente, a vacinação está acontecendo para quem tem 39 anos ou mais. Já a Aparecida de Goiânia está vacinando quem tem 37 anos para cima. Em Senador Canedo, a vacinação agora é para quem tem 42 anos ou mais. Com a chegada de mais 133 mil e 500 doses da AstraZeneca, o Estado deve avançar na faixa etária de vacinação. Todas essas serão de D1, ou seja, de primeiras doses, será possível avançar. E utilizaremos, como nós temos feito, inclusive o aéreo do Estado para distribuir nas regiões mais longínquas imediatamente.